Beleza, galera ligada aqui no canal Havia Mais, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui agora, não conhecia, se inscreve aqui embaixo no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola por aqui. E faz o seguinte, dá o like no vídeo, o like é muito importante, você não tem noção. Assim que você dá o like, o YouTube vai recomendar para outros vascaínos, é muito importante também o seu like. E se você quiser ajudar ainda mais, pode copiar o link desse vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Vai ajudar o canal a crescer ainda mais. E eu estou chegando aqui nesse início de noite de quinta-feira. Sábado tem jogo do Vasco em São Januário, 9 horas da noite, contra o Curitiba. Um Curitiba todo desfalcado e o Vasco muito confiante em busca de mais uma vitória do Campeonato Brasileiro. Rapaz, e além desse jogo contra o Curitiba, o Vasco ainda vai fazer uma série de 9 jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Eu não vou aqui entrar em simulação de Campeonato Brasileiro, simulando pontos. O que o Vasco tem que fazer. Mas eu queria perguntar para você, torcedor. Será que o Vasco, com essa sequência de 10 jogos até o final do Campeonato Brasileiro, consegue se safar tranquilo do rebaixamento, brigar até o final para não cair, buscar uma vaga na Copa Sul-Americana, ou até uma vaga na Libertadores da América? Lembrando que, por conta da decisão da Libertadores da América ser entre Palmeiras e Santos, o Campeonato Brasileiro virou agora G8. Os oito primeiros vão estar classificados para a Libertadores da América, alguns como pré-Libertadores e outros direto. Então, abriu também duas vagas para a Copa Sul-Americana, ou seja, a vaga da Sul-Americana, que ia até a 12ª colocação, agora vai até a 14ª. Ou seja, o primeiro rebaixado é o 17º. Apenas dois vão ficar naquela água de salsicha ali, sem vaga em competições sul-americanas. Então, eu quero perguntar para você, torcedor, acho que a Sul-Americana é bem viável. Se o Vasco, por exemplo, passar sufoco e não ser rebaixado, já pode ficar muito perto dessa vaga na Sul-Americana. Mas será que dá para buscar, por exemplo, uma vaga na competição mais importante que a Libertadores da América? Vou te informar que é o seguinte, hoje, o oitavo colocado é o Corinthians com 42 pontos. Eu vou te falar aqui qual é a sequência de jogos do Vasco até o final do Campeonato Brasileiro, e você aí começa a sondar. O Vasco pega o Coritiba no sábado, depois o Vasco vai à Bragança Paulista encarar o Bragantino, depois recebe o Atlético Mineiro, que está brigando até pelo título do Campeonato Brasileiro, e tem aquele jogo adiado com o Palmeiras fora de casa no dia 27. No dia 31 de janeiro, o Vasco recebe o Bahia em São Januário, outro time que briga ali na parte de baixo. O Clássico com o Flamengo na 34ª rodada. Depois o Vasco fora de casa encara o Fortaleza, recebe o Internacional, vai a São Paulo encarar o Corinthians, e fecha a participação no Campeonato Brasileiro, jogando em São Januário contra a equipe do Goiás, que também está brigando ali para não cair. E aí, torcedor, dependendo desses resultados aí, desses confrontos que o Vasco tem, ao meu ver, tem confrontos complicados, como o jogo contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, o próprio Clássico com o Flamengo, além do jogo contra o Internacional e contra o Corinthians. Dos 10 jogos, 5 para mim são muito complicados, mas os outros 5 dá para o Vasco pontuar. Eu não sei se vai vencer todos os 5 jogos, mas dá para pontuar. O Vasco hoje tem 32 pontos. Os matemáticos dizem que para você se safar com tranquilidade, tem que chegar a 45 pontos. Mas eu acho que com 42, 43 pontos vai se safar. Mas aí, será que com essa pontuação dá para se classificar para a Copa Sul-Americana? Acho até que é provável, mas não é possível. Então eu vou brincar aqui. Acho que com 45, 46 pontos, o Vasco está garantido na Copa Sul-Americana. Essa é a pontuação que o Vasco tem que fazer para estar garantido na Copa Sul-Americana. Não só brigar para não cair. Ficar garantido na Copa Sul-Americana é uma situação. Para buscar uma vaga na Libertadores, olha, vai ser muito complicado. Até porque o time vai ter que precisar fazer de 53 a 55 pontos para garantir ali a oitava colocação. E para isso, o Vasco teria que fazer, por exemplo, nesses 10 jogos, o Vasco tem 32. Para chegar, por exemplo, a 54, precisaria de muitos pontos. Ou seja, 10 pontos, 42. Precisaria de 20 pontos para conseguir chegar ali aos 52, 53, 21, 22 pontos. Então assim, é muito difícil o Vasco chegar à Sul-Americana. O Vasco tem 10 jogos. Ou seja, são 30 pontos a disputar. Para ganhar 22 em 30 pontos, eu acho muito complicado. Mas dá para sonhar. O torcedor acha que com a chegada de Wanderlitzemburgo, o time ganhou confiança e quem sabe brigar por uma vaga na Libertadores. Acho difícil. Acho que o Vasco se passar com tranquilidade de não ficar mais naquela perrengue ali, chegar até a última rodada com possibilidade de cair, já é um grande ganho. E com isso, a vaga na Sul-Americana seria o mais viável. E aí, torcedor, o que você acha? Comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia. Grande abraço para vocês. Ótima quinta-feira. Daqui a pouquinho, lá no canal Atenção Vascaínos, o Flávio Dias vai chegar com o nosso Avenir News. E eu vou estar 8 horas da noite numa live lá no Instagram do Montagens Vasco, batendo um papo lá no Montagens Vasco no Instagram, falando um pouquinho da minha paixão pelo Vasco e também da situação atual do time do Clube de Regatas Vasco da Gama. Confere lá e também me siga no meu Instagram, para você conferir. Arroba Emerson Underline Roche e você vai lá conferir essa live daqui a pouquinho, 8 horas da noite, lá no Instagram do Montagens Vasco. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço. Fui!